Saravá, Pomba Xira! Saravá! É, Pomba Xira, estou esperando Os meus tambores estão rompendo Todo o seu povo está chegando E só você está faltando E só você está faltando É, Pomba Xira está chegando Muito formosa e cantando O seu cortejo acompanhando Só por você estão cantando Só por você estão cantando É, Pomba Xira está girando Um bom trabalho começando Um mau olhado desmanchando Só por você vão trabalhando Só por você vão trabalhando É, Pomba Xira terminando A sua morada regressando A meia-noite vai girando Só por você estão esperando Só por você estão esperando Saravá, Pomba Xira! Saravá! Saravá! Enow, por você não se60, ela está nova Estando com a ser nova Estando com a ser nova Estando Ya Been AsiChi Obrigado.